Pronto, professor, terminei. Tô aqui mortinho. Eu não podia sentar muito tempo, eu tô se colando nas minhas costas. Professor, eu tô fazendo, mas não tô enviando. Professor, mas é pra fazer o texto, é? Eu não quero fazer, não. Professor, se eu não fosse emarratar é porque a internet caiu e faltou energia, pronto. Tô logo avisando que a correlação acabou de passar aqui. Professor, olha a terceira aí, olha também se tá certo. Professor, amanhã eu só vou poder fazer a sua tarefa amanhã, viu? Porque não chegou o meu caderno hoje, era pra chegar aos meio-dia, só que não chegou. Aí quando for amanhã eu faço as minhas duas tarefas da minha aula mesmo de amanhã e faço a sua que eu tô devendo. Certo? Boa noite. Professor, a última foto aí, né? Essa aí. Assim, ó. Copie este texto e indique qual tema essa palavra se refere. Indique essa aí. Eu não entendi, não. Professor, eu posso entregar a atividade amanhã? Porque o patrão do meu pai e da minha mãe tá aí. Aí eu tô com o animal dentro de casa, ele tá doente. Eu tenho que passar remédio nas pernas dele, porque está cajunta e inchada. E ele não tá podendo andar. Eu posso entregar a atividade amanhã. E aí, professor? Professor, qual é a resposta da B? Tá aí, professor. A minha tarefa, viu? O professor não tá podendo fazer aula em escrita, não? É, professor, é porque eu não tô fazendo as tarefas, porque eu peguei uma portilha lá na escola. E por isso que eu não tô fazendo um dever. Aí, assim que eu terminar de fazer a portilha, aí eu já passo a fazer atividade tudinho. Aí, do começo já tá ruim. Professor, não tem que ter convido, né? Não, é convido, né? Eu não vou poder participar, não, tá? Não, eu até posso, mas aí minha mãe não pode, não, porque eu já lhe expliquei. Ela mora meio longe daqui, mora de bicicleta, fica um pouquinho longe. A minha mãe, ela tem doença, ela é doente da coluna e ela anda muito devagar e também mora de sol. Professor, o meu celular dá só com 58 cargas. Eu não sei se vai dar pra fazer a tarefa, ó. Eu não quero fazer essa tarefa. Acabou a nossa conversa e pronto, tá bom? Não quero mais fazer essa tarefa. Não quero.